Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Deus de vitória Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande, grande, grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Mostra a gloria, escuta o Deus Mostra pra um grande farol Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Deus de vitória Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Amém 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal